E agora nós vamos conversar com o campeão, o Felipe Amaral, o jovem talento do Rio de Janeiro, que levou José Lindo Toque para o Mundial. Garantiu a vaga? Primeiro, parabenizar ao criador, o Aras Toque, pela excelente água que ele criou, e aos proprietários também, que é o meu pai, e o Caco, e o Rampeter, e o Arajoter, que sempre acreditou no potencial da Ego e no meu potencial junto com ela. Como é que foi a sua estratégia aqui hoje? Hoje eu arrisquei um pouco no desempate, eu tinha que, como o Pepe, que é um amigo meu, foi e entrou em primeiro lugar, o Leandro estava aqui, o único que podia me superar, que já tinha entrado, estava em terceiro, eu podia ir para o zero por causa do resultado dele, arriscando no resultado do Zé. O Zé ia ter que botar uma pressão para ele ter que entrar para ganhar. Zé Paulo, esse menino é muito frio, Zé Paulo, é o pai orgulhoso aqui desse jovem campeão? É muito frio, ele entra muito tranquilo, muito relaxado, e isso ajuda ele na competição para ele ir bem, né? E você estava comentando que vocês já compraram essa Ego com um ano e meio? Compramos ela com um ano e meio, do Eduardo Onoi, que é um grande amigo meu, e fomos, acreditamos nela e fomos levando ela e queremos deixar ela ir até um Pan-Americano, umas Olimpíadas, que é isso que a gente pensa dela. Então o projeto é continuar com ela a longo prazo? Continuar com ela a longo prazo, é. E você está preparado para ir para o Mundial de Novos? Se Deus quiser, vamos procurar se preparar um pouco mais, que sempre sabe que é muito difícil, sempre tem que buscar o melhor, né? Qual vai ser a preparação daqui para frente? Como é que vai ser o trabalho da Egoa? Daqui para frente, como tem pouco tempo, eu salto só mais um concurso, que é no Maçangana, salto um dia só de prova e depois já vamos para lá. E ela se superou aqui, né? Porque ela teve até uma cólica. Claro, ela teve um problema, um mal-estar no começo da semana e se superou, chegou na prova super bem, foi espetacular os dois dias. E a equipe então está contente, né? Vamos conversar também com o tratador, como é o seu nome? Fernando. E ela é fácil de tratar? Fácil, muito fácil. É? Você está orgulhoso também? Orgulhoso e feliz, né? Do resultado do trabalho. Então parabéns a todos e vamos mostrar o cheque aqui, né? O checão. Vitória Rumalanaken, da Grand Prix TV, da Federação Paulista de Pismo. Parabéns. Obrigado. Vitória Rumalanaken, da Federação Paulista de Pismo. Parabéns.